Esse é a Democracia na Teia e a gente está recebendo aqui o Leonardo Gonçalves. Muito obrigado, Léo, por aceitar o convite. Prazer, prazer. Cantor gospel, nós vamos conversar aqui um pouco sobre religião e espiritualidade. Léo, eu queria começar perguntando para você uma coisa que é muito atual e importante. Como você acha que é a interação entre espiritualidade e redes sociais? Na verdade, isso toca no problema geral das redes sociais. A gente vive uma grande parte da nossa vida online e faz parte da nossa vida, uma extensão da nossa vida. Você falar assim, vou ficar sem internet. A mesma coisa praticamente você falar sem luz elétrica. Tem gente que faz curso, como desligar. É uma revolução, chegou, it's not going anywhere. Não vai embora. Então a gente precisa lidar com isso. O grande problema que eu vejo é que, por exemplo, quando você representa, por exemplo, você vai almoçar. Você tira uma foto do almoço. Você está almoçando, mas representando o ato de almoçar. Já deixou de ser apenas um almoço. Um almoço talvez não seja problemático, mas quando você leva isso para a espiritualidade, aí começa a ficar complicado. porque, inevitavelmente, tudo vira moeda de troca. Então, assim, você pode ser uma pessoa espiritual, de fato, que pensa em Deus de manhã à tarde à noite. A partir do momento que você representa isso e posta nas redes sociais, isso vira um marketing. Não tem como. Tudo vira marketing digital. Isso vai te trazer benefícios, vai te gerar convite. Será como cantor? Pode te gerar convite. Então, sei lá, você posta uma foto, você é ajoelhado, lá na cama, morando. Aquilo vai te render financeiramente. Convites ou moral, as pessoas vão assistir seus vídeos, ouvir suas músicas. Então, o grande perigo que eu vejo na representação, que é a exposição de algo que é, ao mesmo tempo, individual, mas também coletivo, porque a nossa vida espiritual, ela é individual, a salvação é individual, mas é também coletivo. Então, eu acho que a gente ainda está, cada um para si, está tentando achar uma maneira de conseguir ser você. Mas isso em todas as áreas. Mas na área espiritual, eu acho que tem um sabor particularmente... Você acha que é uma espécie de comoditização da vida espiritual, nesse sentido? É que não... Já que você posta, você orando... Se você é um profissional, se você trabalha com... Eu não sou um profissional de redes sociais, mas faz parte do meu trabalho ter redes sociais. Estar nas redes sociais. Estar nas redes sociais, lidar com isso, lidar com o público, etc, etc. Não tem como você ter essa ingenuidade de você achar, ah, eu estou sendo apenas eu. Não, você sabe o que vai gerar, que tipo de reação, e você vai, na medida do possível, cada vez mais consciente, gerar as tensões que você quer gerar, puxar para os assuntos que você quer puxar. Ao mesmo tempo, é a grande dificuldade você ser relevante, mas também você não se descaracterizar, você não se despessoalizar. Então, em relação à questão da espiritualidade, é um grande desafio. E existem certas coisas que se esperam da gente. Eu, no caso, não sou pastor, eu sou um cantor leigo, entre as... Se é que isso existe. Se você é um pastor nas redes sociais, se espera de você certas coisas. É só você olhar o caso do Padre Fábio, por exemplo. O quanto de cobrança que tem. Teve um cara que gerou um tremendo problema esses dias. Ah, faz tantos dias que o Padre Fábio nas redes sociais não menciona a palavra a Deus. Faz tantos dias que ele não coloca um versículo... Não é uma cobrança por ele ser padre. E ele fala, na minha opinião, ele fala de espiritualidade todo dia. Mas ele não usa o verso bíblico, ele não usa o nome de Deus. Inclusive, você não precisa usar a palavra Deus para falar de espiritualidade, né? É, porque, até levando para o texto mesmo, quer comais, quer bebais, fazer tudo para honrar e glória de Deus. Só que, como fazer isso na era da representação? Porque, é o exemplo que eu dei, de comer, de orar, todas essas coisas que você faz. Quando você tira foto disso, quando você posta isso, não tem jeito. Aquilo vira representação. Agora, tem alguns fenômenos, por exemplo, o caso do budismo, que eu já vi, que é, por exemplo, templos virtuais na rede. E aí, tem aquele debate se é necessário uma vivência presencial, como se fala, ou se você é uma pessoa que é um budista e mora muito longe, então você participa com outros budistas que moram longe de um templo que só existe na rede. Você acha que é possível se construir uma espiritualidade cristã só na rede? Sim e não. Primeira coisa, assim, o ser humano é analógico, o ser humano é digital. A gente é carne e osso. Então, do mesmo jeito que você tem que comer comida de verdade, não comida virtual, eu acho que dentro, especialmente da tradição judaico-cristã, é muito importante a questão da comunidade. É algo que a gente não... A gente tem, inclusive, hoje, o fenômeno dos desigrejados. Sim. Que é um... Você, quer queira ou não, você está tocando nesse assunto também ao me fazer essa pergunta. Eu tenho plena convicção de que a gente pode se alimentar espiritualmente muito bem de coisas que a gente recebe da internet. Eu mesmo faço isso. No entanto, onde é que você vai exercitar? Sim. Falando com outras pessoas aí, Edson. Tem que... É, então, mas o lance da comunidade, eu acho que o olho no olho, eu acho que o contato humano, para todas as relações humanas, é importante? Seria quase o equivalente, você me perguntar, como você acha de ter um casamento só virtual? É possível? Tem gente apostando nisso. Tem gente apostando nisso. Ok, se você mora, sei lá, no Alasca, na Sibéria, você não tem contato, sei lá, você está no... Alasca e Sibéria tem gente ainda, mas você fala, está na Antártida, fazendo pesquisa, sei lá, como cientista, whatever, você não tem outra... Assim, eu não descarto o valor que tem disso, mas eu acho que vai faltar, mas falta, alguma coisa falta, entendeu? Mas porque... Não é questão de ser certo ou errado, é questão de não ser a experiência completa. Seria a mesma coisa, talvez, você ir numa igreja em que não estuda a Bíblia, ou que não tem preocupação nenhuma com a palavra, você vai ter uma parte de comunidade, mas você... Então, alguma coisa vai faltar, precisa das duas coisas, não só duas, são mais que duas coisas, precisa de todas as coisas. E ao contrário disso, você acha que é possível hoje se construir uma vida espiritual, institucional, como numa religião, sem redes sociais? Não se você tem preocupação em se comunicar com o mundo, se você fosse seguir uma tradição... E de evangelizai. ...eremita, é. A palavra evangeliza é uma palavra muito difícil, testemunha versus evangeliza, gera milhões de questões, mas se você fosse seguir um caminho, sei lá, do eremita, do que tinha esses movimentos na Idade Média, na Igreja Cristã Medieval, você buscar a Deus na sua solitude e tal, ok, mas... Mas a gente, inclusive, agora você me lembrou, a gente, inclusive, que faz uma analogia entre a vida do ermitão e a vida fora das redes. No sentido de quem hoje não está nas redes, seria uma espécie de ermitão contemporâneo. Porque está na cidade, está na vida, mas não tem contrapartida das redes sociais. É, falta uma parte, quer queira ou não, pelo menos no Ocidente, as redes sociais, a internet faz parte do cotidiano, do dia a dia. Em questão, volta a dizer, a grande questão é a gente aprender e aprimorar a maneira da gente lidar com isso. E entender também os problemas e os perigos disso, né? Então, assim, você é adventista, né? Sim. Adventista. A gente pode chamar de adventista praticante. É, eu não sei se existe um não praticante, mas, bom, está começando a ver. Eu não conheço nenhum. O fenômeno dos desigrejados já acontece também. E o desigrejado é alguém que faz uma crítica à vida institucional, à submissão da fé, às obras, às instituições? Todas as instituições estão em crise. A igreja está em crise, não porque ela é pior ou melhor do que as outras instituições. Qualquer outra instituição. A democracia está em crise. O governo, quem confia no governo, quem confia em quem está lá em cima? Isso, eu estou até assistindo um documentário da Netflix sobre a guerra do Vietnã e como essas coisas, a Segunda Guerra Mundial, a guerra do Vietnã, como ela foi realmente tirando até Vietnã, o americano médio acreditava que o presidente nunca ia mentir. Ele não mente para o povo. Isso tudo mudou. Então, assim, a gente vive num mundo da total desconfiança. E, assim, isso que você fala em relação ao presidente americano, e isso é uma coisa que já se fala em relação ao mundo das redes sociais, do acúmulo de informação, de acessibilidade e a produção de dúvidas com relação às instituições. É interessante, Léo, porque, assim, na história da filosofia, aqueles que afirmam que o aumento do repertório, como a gente fala em teoria da comunicação, quando você tem mais informação, produz a verdade dúvida, não certeza. Ah, sim. Então, assim, no momento que você produz mais conhecimento sobre as coisas, você pode fazer com que as pessoas tenham mais dúvidas e menos fé. Então, o que você acha disso? Mais informação, mais ceticismo? Então, isso depende também, você falou, mais incerteza, menos fé. Mas é que, detalhe, depende muito de como você define fé. Porque, por que, Kierkegaard, por exemplo, a fé é o lance da música. A fé verdadeira é a que nasce da dúvida. O salto na fé. É, o salto irracional, inclusive, da fé. Tem, claro, vários cristãos que discordam disso e tal, mas, assim, depende muito de como você define fé. Porque, eu, inclusive, eu tenho uma frase, assim, que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa cheia de convicções, mas certezas eu tenho poucas. Eu não acho isso ruim, entendeu? Convicção eu tenho... e convicções eu mudo. Certeza, você tem certeza? Pô, aí eu não sei, entendeu? Certeza... e, do ponto de vista até filosófico, como você está falando, a dúvida é o motor de tudo. Mil vezes uma pergunta boa do que mil respostas. É, mas até o próprio Tertuliano, padre da igreja latina, não tão grande quanto Agostinho, mas dizia, creio, porque é absurdo. Então, a fé, do ponto de vista teológico, experiencial, ela até lida, e eu diria, você citou exatamente o Kierkegaard, ela lida até melhor com o ceticismo do que o racionalismo. Sim. Né? O problema do que a gente está vendo dessa... desse absurdo, dessa quantidade absurda de informação que hoje se tem, é que não existem mais, se é que um dia já houve, mas existem cada vez menos, existem cada vez menos critérios para a gente avaliar se uma informação é fidedigna ou não. Eu li um artigo esses dias naquela revista alemã, o Spieger, que estava falando que qualquer um, hoje em dia, pode baixar um software, se eu quiser pegar uma foto sua e falar qualquer baboseira, e colocar seu rosto e seus lábios mexendo, secinho, cincado, eu posso fazer isso. Então, tipo, mesmo vídeo não é prova de nada. Ah, eu tenho um vídeo do Pondé falando isso. Ele pode não ter falado. Só que isso gera uma desconfiança tão grande que a gente tem, como consequência disso, os terraplanistas voltando, entendeu? Então, tipo, algum critério precisa existir. E assim, e a pessoa basicamente, no fim de contas, não acredita só no que eu quero acreditar. Mas você acha que a gente... Para a democracia, esse é um problema, inclusive. Você acha que a gente... Porque é daí que você partiu, inclusive, e me levou a pergunta. Quer dizer, hoje há aqueles que entendem, acho que tem lá seu sentido, que o acúmulo de informação está produzindo uma perda de adesão à democracia, de adesão aos líderes. Então, é como se o acúmulo de informação, ele gerasse uma certa desorganização na sua relação com as crenças. Só que a filosofia, desde a Grécia, entende que quando você percebe que as informações são inseguras e as crenças também, o que você deve respeitar é o hábito, a tradição, o que está estabelecido. Então, mas a gente não... como a gente está num mundo completamente globalizado, qual a tradição? Não há. Os fundamentalistas podem até achar que estão encontrando a tradição, seja no cristianismo, seja no judaísmo, no islã, ou mesmo na política em geral. Mas, assim, não há tradição, como se disse. Então, a gente acaba patinando, não? Com certeza. E essa crise das instituições que eu mencionei é o que está, na minha opinião, porque, assim, é claro que também as instituições têm um pouco de culpa nisso. É evidente, quando o governo americano mente para os americanos, quatro presidentes seguidos sobre o que está acontecendo no Vietnã, sobre o envolvimento dos Estados Unidos, é claro que eles estão contribuindo para a desconfiança com as instituições. Então, só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão... O que eu vejo mais hoje é que as pessoas estão desconfiando de tudo e de todos, acreditando só no que querem acreditar, no que cabe dentro da sua cosmovisão, que, inclusive, as pessoas nunca leram mais, em termos de caracteres, mas nunca leram menos, em sentido de repertório mesmo, de livros, porque a gente considera a leitura WhatsApp, Facebook, etc., tem que considerar isso, leitura. Então, assim, não tem mais parâmetro nenhum para até dialogar. O diálogo está difícil, em grande parte, porque você não tem mais um... Chega muito rápido o ponto, ah, você acha isso, eu acho isso, e a sua opinião e a minha opinião têm o mesmo valor. Às vezes, não. Às vezes, não. Às vezes, a sua opinião, que está fundamentada em nada e a minha... quer dizer, não digo nem minha opinião, mas a opinião de um... sei lá, a minha opinião sobre a segurança, de como dirigir um carro e a opinião de quem fabricou o carro, a opinião de quem trabalha com isso, que estudou isso, ela deve ter um peso maior do que a minha opinião, mas isso, pelo menos na internet, parece que não existe mais. É, porque esse é considerado como se você estivesse tendo preconceito contra a capacidade da outra pessoa se informar e fica essa chatice geral. Agora leva isso para o lado do pensamento, leva isso para o lado da religião mesmo. Você tem um cara que estudou, passou a vida inteira estudando ou o cristianismo, ou a Bíblia, ou a teologia, ou whatever, e ele vai dialogar com alguém e a opinião dele tem o mesmo valor de alguém que... Eu ouvi uma vez, eu vou citar o nome, mas uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu entendo muito mais as questões espirituais porque a pessoa me falando isso, porque eu não estudei. Tem um tubo, um canal direto que vai da minha cabeça até Deus e ele fala para mim diretamente. O mundo está sem de gente. Não, tudo bem, ok, mas assim, o que me assustou a frase, eu falei, eu sei mais do que você porque eu não estudei. A minha ignorância garante um conhecimento mais direto. Exatamente, você foi corrompido pelas instituições. O seu conhecimento não vale nada porque você aprendeu como? Você aprendeu, sei lá, quer seja na academia. E a desvalorização da universidade que a gente está vendo por parte de amplos setores da população tem a ver exatamente com isso. E como reverter? Eu acho que nem tem como reverter. Agora, como lidar? Também não sei. E assim, pensando um pouco nisso e no Brasil, Léo, sendo você parte do que a gente pode chamar de grupo protestante no cristianismo, no sentido largo, do termo e com o crescimento geral dos protestantes no Brasil, inclusive do impacto político. Como que você vê, por exemplo, a imagem que se tem dos protestantes no Brasil hoje em dia como grupos que são mais praticantes, mais duros, mais radicais? Como que você lida com esse estereótipo que se tem dos... que chama-se grosso modo evangélicos? Sim. Você até, em off, antes de perguntar como eu te apresento, como cantor gospel, eu não fujo dos rótulos. Eu sou um dos poucos que ainda tenta... não digo nem sustentar os rótulos, mas eu não fujo da terminologia. Eu tento criar contrapontos de dentro para fora, por assim dizer. Essa é a minha tentativa. Eu acho que a visão que se tem do evangélico no Brasil hoje, principalmente dentro do cenário político, é uma visão muito limitada. Ela é fidedigna, mas de uma parcela, que não sei nem se chega à maioria. Existem evangélicos assim? Existem. Existem muitos evangélicos assim? Sim. Mas existem muitos evangélicos. Talvez, vamos falar no universo de 60 milhões de evangélicos. Eu não sei dizer quantos evangélicos, de fato, se sentem representados pela postura, pelas coisas que a bancada evangélica faz. Eu não sei se chega a ser uma maioria. E se não é uma maioria. Vamos dizer que é uma maioria, vamos dizer que é 50%. Ainda tem 30 milhões de cristãos protestantes evangélicos que não se sentem representados. Pelo que ocorre na bancada evangélica. No Brasil hoje, por exemplo. No Brasil hoje. E esse é o grande desafio para nós, quando a gente vai falar isso como autocrítica. Teoricamente, o aumento dos evangélicos no cenário político deveria ter diminuído a corrupção. Não é? A gente se avora a viver o que prega, certo? Então, a quantidade absurdamente maior de evangélicos hoje do que há 20 anos atrás deveria ter diminuído casos de corrupção, deveria ter diminuído um monte de... Teoricamente, se a gente vivesse, de fato, o evangélico como a gente o encontra na palavra de Deus, os princípios de honestidade, todos os princípios. Mesmo aqueles mais... Porque, assim, a gente já falou isso no outro programa. Você pode usar a Bíblia para o lado direito e você pode usar a Bíblia para o lado esquerdo. Dos dois lados. Na sua completude. De qualquer forma, era para a gente ter um país mais honesto, era para ter um país com menos cheques sem fundo, era para ter um país com menos estelionatário. Ué, a gente tinha 10 milhões de evangélicos no começo da década de 90, temos 60 milhões de evangélicos hoje. Então, aumentou seis vezes a quantidade de evangélicos e deveria ter diminuído uma série de coisas que não diminuíram. Ou seja, qual o nosso impacto social real? E aí tem pesquisas... Eu não conheço pesquisas brasileiras em relação a isso, mas existem pesquisas já americanas, entre evangélicos e na população que não é evangélica. O índice de divórcio é o mesmo, o índice de adultério é o mesmo, o índice de aborto é o mesmo, o índice... Então, a adesão a uma dogmática, no final, não faz diferença na prática política? Estatisticamente, não. Estatisticamente, pouca ou nenhuma diferença. Sim. Então, assim, você fala que estatisticamente a diferença é quase nenhuma ou nenhuma entre você ser de um grupo evangélico ou não, em pesquisas americanas. Isso aponta, estatisticamente, para uma certa ausência de impacto, então, da adesão a uma dogmática, não, Léo? Tanto faz, do ponto de vista estatístico? Eu não tenho resposta. Porque, assim, o grande problema das estatísticas é como lê-las, né? Existem mentiras estatísticas, quando você fala... Tipo, ah, tem um comediante que dá o exemplo, ah, 90%, o cara ia mergulhar em águas mais profundas, ah, 90% dos acidentes com tubarão acontecem em águas rasas. Falei, sim, é onde essas pessoas estão. Então, tipo, tem que saber ler as estatísticas. Tem que levar em conta o contexto do número. É, tem que entender o que esse número significa. Então, eu não saberia te dizer, ah, esse número significa isso. Ah, porque, assim, é fácil também você cair no fatalismo. Ah, fracassamos. Não, calma, vamos entender. É, porque, do ponto de vista da análise que faz o Max Weber, entre outras, o comportamento protestante calvinista foi fundamental na criação do capitalismo. O que significa que um certo comportamento religioso impacta o mundo. Eu não estou entrando num aspecto moral do capitalismo, nem que não. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu acho que isso leva muito tempo. As ideias iluministas de liberdade, direitos humanos, todas essas coisas, teoricamente, elas vêm da Grécia, mas, cara, elas vêm já antes de uma tradição judaica, né, da questão da dignidade do homem. Você lê, sabe, Levíticos 19, Isaías 58, são textos, assim, que mostram claramente que tipo de ser humano, que tipo de mensch, né, até no Yiddish, no alemão, usa-se essa palavra, devemos ser. Então, é... Isso é uma... No mundo judaico, inclusive, quando se diz que uma pessoa é mensch, significa que é uma pessoa... Completa. Consistente, né? Sim, e completa. É, completa. Você espera, é, na realidade, uma expectativa, assim, quase ideal do que seria um ser humano, né? É daí que vem, inclusive, o urbanmente do Nidst, né? O super-homem. O super-homem. O além do homem. É, ele usa a mesma... Até porque ele está falando alemão, ele usa a mesma palavra. Mas, assim, saindo um pouco do universo da política, indo um pouco para dentro da religião, Léo, você acha que a gente pode afirmar que Jesus era um judeu típico da sua época? Sim, e não. Pensando, inclusive, politicamente, na época? Sim, sim, e não. Ele se identificou como rabino, ele ia na sinagoga, ele lia o rolo da Torá, ele falava e era mais com os discípulos dele, mas as orações dele eram em hebraico, ele fazia parte da cultura, ele foi apresentado no templo, ele seguiu tudo. O roteiro. O roteiro completo, e, ao mesmo tempo, questionou de dentro para fora tudo que estava sendo feito com aquilo que havia sido recebido. Então, nas próprias palavras dele, eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la. Cumpri, talvez, para alguns, hoje, possa soar como revogação, mas... Não, ele... Inclusive, até o fato de ele ensinar em parábolas, toda a terminologia que ele usa, ela era comum na época dele. ele não se desculturalizou. Porque isso é uma coisa muito complicada da gente entender que linguagem e cultura, tem a Lera Boroditsky, uma pesquisadora de linguagem, e assim, a língua, a língua que nós falamos, ela determina até certas aptidões cerebrais que a gente passa a ter ou não. Tem lá uma tribo aborígena que tem um senso de orientação absurdo porque não tem palavra para a esquerda e direita e eles usam os sentidos cardiais para tudo, no dia a dia, em todo momento. E por isso desenvolveram o cérebro de um jeito que eles têm um senso de orientação que a gente não tem. Ok, se linguagem é tão impactante assim, isso é uma coisa muito louca, porque, assim, para mim, que sou cristão, o Antigo Testamento é em hebraico e o Novo Testamento é em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego por gente que pensava em hebraico, cuja língua materna era aramaico, mas cuja tradição religiosa toda era em hebraico. Então, temos um problema de terminologia. O cara fala uma palavra que depois na Grécia é usada de forma X, mas ele está se referindo talvez a cetuaginta, que eu estou usando a mesma palavra cetuaginta, porque, na verdade, o conceito que ele está querendo tratar é um conceito judaico do Antigo, que ele encontra no Antigo Testamento. Entendeu? E o que me impressiona nisso é que, assim, o Islã, os muçulmanos, eles são muito mais consistentes na questão da linguagem do que nós cristãos ou até mesmo os judeus. Eles não consideram o Alcorão uma tradução do Alcorão. Está lá escrito tradução do Alcorão. Não é o Alcorão, porque as palavras foram ditadas a Maomé pelo anjo Gabriel. Ele decorou as palavras. Então, aquelas palavras são aquelas palavras. Em árabe. Em árabe. E se você quiser ser mesmo muçulmano, você vai ter que aprender árabe. Exatamente. Entendeu? Senão, você não entra... Do ponto de vista linguístico, eles são muito mais consistentes. Ou seja, entre milhões de aspas, o deus muçulmano, ele é... E talvez isso, talvez, isso seja um dos motivos pelos quais tenha mais tendências fundamentalistas. Há teóricos que entendem justamente isso que você falou como uma das causas de aparecimento de grupos fundamentalistas, justamente a crença de que no caso do islam haveria uma literalidade maior da revelação. Isso aqui é outro detalhe. E nós... Essa questão de como você enxerga, como você entende inspiração, ela tem consequências fundamentais para um monte de coisa. O que eu acho curioso, principalmente para mim, que sou cristão, como eu estava falando, Deus, quando se fez homem na pessoa de Jesus, veio como judeu, não rompeu culturalmente com o judaísmo. Com o judaísmo que ele recebeu. Ele usou a língua hebraica, mas também em Novo Testamento é grego, tanto faz. Ou seja, com essa limitação cognitiva que é nossa, humana, porque assim, se fosse para ter uma religião entre aspas pura, do ponto de ser como os puristas gostariam de ter, ele teria que ter inventado um povo com uma língua junto. Ah, mas ele escolheu o povo de Israel. Sim, mas ele já falava uma língua. Ou era essa a língua do Éden. Ele teria que apelar para isso, a essa língua antes do dilúvio ou whatever, entendeu? Então, do ponto de ser linguístico, porque assim, na inspiração, como a Bíblia apresenta a inspiração, é assim, ele inspira e a pessoa escreve. E a pessoa escreve, a pessoa que escreve, ela está completamente limitada pela língua, pela cultura, pela sua época. E cabe ter um artigo muito bonito de um dinamarquês, ah, gente, Peterson, o nome dele, que ele fala que, ele faz essa transição. Para você entender a Bíblia, você precisa entender a cultura da época. A gente não está falando de salvação, porque eu não estou querendo também fazer parecer que é muito difícil, tem que ser intelectual para entender a Bíblia. Não. Mas o exercício de entender a Bíblia, você tem que fazer uma viagem no tempo, uma viagem no espaço, uma viagem cultural. Você tem que, na medida da sua capacidade, se desconstruir das suas predisposições conceituais e filosóficas para você entender o que aquele texto, impossível, claro, linguística aplicada, linguística... a análise do discurso está aí para dizer que é impossível você fazer isso. Mas é um exercício que você... E o bonito nesse artigo do Peterson é que você faz esse exercício para entender a Bíblia e depois, quando você vai apresentar a Bíblia para uma pessoa que não tem contato com a Bíblia, você faz o mesmo exercício de entender culturalmente quem é a outra pessoa, de onde ela vem. Então, teoricamente, se a gente aplicasse isso, nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais tolerantes do mundo. porque a gente entende... definindo tolerância como sendo o quê? Entender o outro da perspectiva do outro. Sim. No conceito de alteridade. Quer dizer, o que você está falando no universo filosófico seria mais ou menos como não há salvação sem hermenêutica. Mas existe vida sem hermenêutica? Sim. Tudo é interpretação, gente. Mas todos que... Mas muita gente, até tipo o Merto Eco, chegou a se perguntar isso, quer dizer, fica um pouco angustiado com a ideia de que tudo seria hermenêutica. Entendeu? A pergunta que muita gente faz, inclusive muitos religiosos, especificamente, mas não somente, é até onde vai a hermenêutica e onde começa a verdade? Ah, então. Mas isso é uma coisa que o Ed falou aqui, sentado nessa cadeira. Ele falou, a verdade, ela existe. Eu não nego a verdade. A verdade, né? Se eu for falar uma frase bonita aqui, bem cristã, protestante, evangélica, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. O caminho é a verdade, é a vida. Ok. Só que a gente não... E que acesso a gente tem? Qual a nossa... Como a gente vai ter acesso? Porque assim, a verdade é até uma coisa tão grandiosa que eu vejo uma parte, você vê uma parte. Claro que tudo passa pela interpretação, tudo passa pela hermenêutica, porque a realidade é uma só, mas o acesso que nós temos à realidade são completamente diferentes. Eu não sei nem se a cor verde que você está enxergando é o mesmo verde para mim. Tanto que tem essas brincadeiras, vira e mexe, aparece na internet, isso aqui é cinza ou verde. Ou seja, o nosso acesso à realidade, à realidade, até fugir da palavra verdade, vamos falar realidade. O nosso acesso à realidade é tão distinto que até no negócio desse a gente não consegue se distinguir. É, mas no final das contas a gente sempre tem uma certa expectativa de que a gente se encontre em algum lugar, né? Sim. Do ponto de vista da percepção da realidade. Sim. Só que o que eu acho muito importante deixar claro é que assim, uma coisa é a gente conversar sobre religião, uma coisa é a gente conversar sobre pensar, refletir sobre essas coisas e eu acho que a própria Bíblia ela atrai esse tipo de coisa. Só que uma outra coisa, um pouco diferente disso, é a questão da salvação em si. Então, por exemplo, bem no começo você falou de fé, em relação à dúvida, fé é uma coisa, salvação é uma coisa. O que a gente está conversando aqui tem a ver com isso, mas não é bem sobre isso. Obrigado, Léo. A gente vai falar outra hora sobre salvação, então. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Soramos muito? Mas, por exemplo, uma das frases que eu acho mais bonitas, cara, é que a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra dos homens que andaram com Deus. Bom, então a gente retoma daí. Claro.